Música Leia na edição desta quarta-feira, 19 de dezembro, da Folha da Região. Concessão de benefícios a contribuintes em dia com IPTU em cidades da região vai de prêmio em dinheiro até casa no valor de 100 mil reais. Prefeitura de Arassatuba divulga vencedora de licitação que prevê gasto de até 2 milhões com publicidade do município. Em Penápolis, Prefeitura amplia bolsões de motos para todos os cruzamentos com semáforos. Folha da Região, todo mundo lê. Música